É que o futebol é egípcio, egípcio é melhor que o futebol brasileiro. Sai daí, mocoronga, a única coisa que vocês souberam fazer até hoje foi o pirâmide e perseguir os outros no deserto. Mas lá deu ruim também. Final de jogo entre Fluminense e Awali, tudo normal, tudo nos conformes. Um sustinho ali no primeiro tempo, um sustinho aqui, mais nada. Os homens só sabem chutar pra área e fazer jogar da área, não sabem fazer nada. Opa, tirei meu tempo, falei assim, eu já sabia, né, Fluminense ia pra final, assim como 90% dos brasileiros sabiam. Tem como, né? Perder pra Orrilau, beleza, os caras investiram na grana pesada esse ano, né? A galera que perdeu o ano passado, eu já não posso falar muita coisa. Mas perder pra essa galera é normal. Agora, Awali, Awali, vocês estão aí de sacanagem. E assim, esse moleque fez pacto com Romário, né? Não é possível. O cara entrou no final do segundo tempo, marcou o gol, que classificou, não, não que classificou, né? Porque já ia classificar com 1x0. Mas foi lá e decidiu entrar só pra cravar o dele, só pra, ó, aparecer aqui, aparecer aqui no jornal, aparecer. Bota meus nomes aí, bota meu, você dá um Google quando aparece o placar, bota meu nome aí, ó. Absurdo, esse moleque é sinistro. E até a galera do Flamengo tá querendo ele, tá, eu acompanho, eu acompanho pro Twitter, galera tá, os torceiros do Flamengo tá doido com ele.